Se agora você não tiver mais nada Pra dizer, por favor, vai embora Hoje não quero mais vida Não quero mais estar aqui com você Porque sei o discurso todo Palavra por palavra Tenho certeza que agora vai dizer Eu não quero mais brigar Eu não quero mais saber De te fazer chorar Vai dizer Eu não quero mais brigar Eu não quero mais saber De te fazer chorar Suas palavras rasgaram o meu mundo Suas desculpas cortaram Tão profundo Minha alma e sonhos E todos os planos Que não realizamos Você foi tão insensível Mas hoje sei O discurso todo Palavra por palavra Tenho certeza Que agora vai dizer Eu não quero mais brigar Eu não quero mais saber De te fazer chorar Vai dizer Eu não quero mais brigar Eu não quero mais brigar Eu não quero mais brigar De te fazer Pra onde você foi agora Como termina a doce história sim Seu chuva e lágrimas Vai dizer Pra onde você foi agora Como termina a doce história sim Seu chuva e lágrimas Vai dizer Eu não quero mais brigar Eu não quero mais brigar Eu não quero mais brigar De te fazer chorar Eu não quero mais brigar